Música Depois de tabelar com o Alex, Leandro aparece na cara do gol e empata o jogo, 2 a 2 O Alexandre já mexeu de novo Olha o ataque do Cruzeiro, que bola a bola, que gol GOOOOOOOL 4-0 Leandro, vai garoto que é a sua vez Para fechar, Aris Zabal toca para Leandro Macar Cruzeiro 5, Paraná 1 GOOOOOOOL Mais uma goleada no Mineirão O líder Cruzeiro completa 9 meses sem perder em casa Leandro ampliou no segundo tempo, depois de uma bela arrancada ele chutou um rasteiro no canto Leandro cruza para a área, o goleiro pede que falha e a bola entra E este, foi intencional? O goleiro quis adivinhar dele né, então acho que ele quis adivinhar, eu aproveitei o lance ali e dei para gol Alex tenta e a bola volta para Leandro empatar Levanta a cabeça o Schwenk, joga na área, para o Guilherme, ajeita, tentou bater o Alex em cima da zaga Leandro, GOOOOOOOL Que lançamento de Maldonado, Leandro mata no peito e empata para o Cruzeiro Diz que o, fez aquele gesto tradicional que ele se jogou Olha o Leandro, entrou na área, olha o gol de empate do Cruzeiro GOOOOOOOL Tá na rede E é do Cruzeiro Leandro número 6 GOOOOOOOL GOOOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 GENTE Na bola parada, bom momento para o Cruzeiro, cobrança do Leandro no canto, gol de Leandro Do Cruzeiro, 21 minutos deste segundo tempo, cobrança ao melhor estilo do jogador canhoto